Olá amigos, eu sou Andrê Suraki e eu estarei dia 23 de setembro, aí em Porto Velho, contando a minha história ao lado do Bispo André Cagil. Será um momento muito especial e eu aguardo todos vocês lá. O Brasil inteiro se assustou com essas imagens e acompanhou o perplexo, a batalha de Andrê Sauraki pela vida. As notícias sobre o drama no hospital correram o mundo e se espalharam pelos principais veículos de comunicação do mundo. O canal de notícias CNN, os jornais norte-americanos The New York Times e Washington Post, o tabloide britânico Daily Mail, a revista People e toda a imprensa de norte a sul do Brasil. A Andrê Sauraki foi internada para tratar de uma infecção que começou por causa de uma aplicação de hidrogel. Foram três dias em coma. Uma infecção generalizada de altíssimo risco, 18 cirurgias de emergência, 28 dias de internação em estado grave e uma dramática jornada em busca de sobrevivência. Mas como a menina pobre, nascida no sul do Brasil, se transformou em uma jovem famosa de atitudes sem limites? Como ela agiu cegamente em seu descontrolado desejo por beleza e sucesso? Vítima de suas próprias escolhas, Andrê Sauraki mergulhou no submundo. Viveu a perversa e constrangedora rotina como prostituta. O dia a dia no bordel, onde se tornou uma mulher fria e indiferente aos perigos. O sonho jamais realizado de ter uma família. Os abusos sofridos na infância. A prostituição de luxo que a afundou nas drogas e na depressão. Como ela se envolveu com ricos e famosos em várias partes do mundo. Uma denúncia sobre o mercado milionário que cumpre e vende prazer e sepulta a dignidade das mulheres. A surpreendente escalada ao superficial e arriscado universo da fama. O inexplicável vício em cirurgias plásticas. No período de quase quatro anos, ela fez uma operação a cada três meses e meio. Como uma pessoa chega a propor cortar os dedos dos pés para calçar sapatos menores. Ou até arrancar uma costela para diminuir a cintura. Um depoimento que causa perplexidade. A queda ao fundo do poço. A humilhação e a vergonha. Sua luta em busca de perdão. E a comovente caminhada para reconstruir sua vida. Morri para viver. Uma biografia reveladora. Uma impressionante história real de superação e recomeço. Eu colhi os frutos das minhas escolhas na vida. Mas decidi recomeçar. Eu não sobreviveria sem o socorro dessa fé que conheci. A modelo acredita ter recebido uma segunda chance para corrigir os erros que cometeu ao longo da vida. O Uraque disse, eu estou sofrendo muito, mas Deus está comigo. O livro ficou em primeiro lugar no ranking dos mais vendidos na última semana do mês de agosto na categoria de não ficção. 3.689 exemplares comercializados. Hoje, três vão sair aqui para você que vai participar do programa. Telefone 9296 até aí à sua disposição. Ligue, participe, tire suas dúvidas. Aproveite para falar com a Andressa. A lista montada pelo site Publish News reúne dados de todas as editoras e diferentes livrarias de todo o Brasil. Andressa Sorak é minha convidada de hoje para um bate-papo. Roda a vinheta. Vamos tomar um cafezinho aqui. Andressa, você está comigo. Andressa, quando eu li esse livro numa sentada, uma vez só, eu leio rápido, mas ele é um livro para a gente ler assim, de tomar o fôlego, dar uma mergulhada e chegar nele. Quando eu terminei de ler esse livro e eu estava vindo para cá para conversar com você, eu estava me lembrando, eu acho que eu vi três pessoas em menos de um ano. Eu vi a Andressa, aquela mulher linda, que apareceu aí há pouco e que a gente via toda hora na televisão. Depois, amanhã, a gente está começando a outra edição de A Fazenda e eu vi a Andressa na Fazenda. Eu me assustei quando eu vi aquela mulher linda com aquele jeito agressivo. E a outra Andressa eu vi numa entrevista da Record no domingo passado. Eu acompanhei daqui. Três pessoas completamente diferentes, mas todas três com algo que é muito comum, as três. Muita coragem. E eu acho que tem mais mulheres para sair daí de dentro. Eu acho que você está apenas começando. Eu vi uma coisa ali que foi falada, que você disse assim, eu não tinha uma família. Você tem hoje, viu? Você tem. Esse Brasil hoje está acompanhando você assim e torcendo muito por você. Muito boa noite. Foi bom, é bom ter você aqui. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. E é verdade, eu ganhei uma grande família, grandes amigos, grandes irmãos novos, pais e mães novos por todo o Brasil. E eu estou muito feliz. Isso mostra que no Brasil existem pessoas boas, existem pessoas que acreditam que o ser humano pode sim ter uma segunda chance. Você está tendo uma segunda chance? Estou tendo uma segunda chance. E diz uma coisa, Andressa, quando foi a última vez que você saiu do hospital e a partir dali sua vida já mudou, né? Mudou lá dentro do hospital. Foi ali que você teve o seu encontro com Deus. Foi ali que você passou pela experiência de quase morte. É. Que eu gostaria que depois você me falasse mais ou menos como é que foi. Sim. Quanto tempo tem isso? Quer dizer, há quanto tempo você não vai a uma balada? Há quanto tempo você é outra pessoa? Desde o meu problema de saúde, a minha vida mudou da água para o vinho. Mas logo que eu saí do hospital, eu ainda tinha uma angústia muito grande no meu peito. Eu não queria buscar a Deus, eu não queria ir para a igreja. Mesmo tendo passado por essa experiência de quase morte, eu achava que só ser uma pessoa boa, mudar os pensamentos, de repente fazer uma caridade, iria melhorar a minha vida, né? Eu ia conseguir corrigir os erros. Só que nessa época eu estava tomando bastante calmante, porque eu tinha síndrome do pânico. E eu comecei, eu tinha ganhado alta do hospital, comecei a olhar as redes sociais, os meus amigos, tudo em Jurerê, Santa Catarina, né? Amigos esses que tinham me abandonado quando eu estava no hospital, que lá só estava minha mãe e os pastores da igreja comigo. Mas mesmo assim eu sentia a necessidade de buscar algo, que a minha vida inteira, durante 27 anos, eu busquei. Eu busquei em roupas, em sapatos, em joias, em tudo que o dinheiro poderia comprar. E quando eu saí do hospital, eu decidi fazer tudo diferente. Eu comecei a dar valor a um copo de água, a aprender a caminhar. Só que eu não queria buscar a Deus. Eu achava assim, bom, agora eu sei que Deus existe, mas de repente, se Ele está dentro de mim, de repente eu faço uma oração. Mas eu acabei viajando para Santa Catarina, dia 5 de janeiro, teimando com a minha mãe, porque eu recém tinha saído do hospital. Recém tinha ganhado alta, porque eu achava que de repente, se eu fosse para a praia, eu ia sentir um tipo de felicidade. Que era a felicidade que eu buscava também nas drogas, né? Que eu cheguei a um ponto da minha vida que eu já estava viciada em cocaína. Eu tive três overdoses, conheci o cigarro aos 11, a maconha aos 13, aos 21 anos eu conheci as baladas, as raves. E aí eu entrei para os alucinógenos, bala, doce, lança perfume, até chegar a cocaína. E quando eu saí do hospital, eu já não tinha mais me envolvido com droga, nem com álcool, nem relacionamento, nem nada. Só que eu pensei, não, de repente, esse vazio vai ser preenchido nessa festa que eu vou lá estar com os meus amigos. Só que Deus, Ele é tão perfeito que Ele permitiu que eu fosse. Em questão de duas horas que eu desci do aeroporto, eu peguei uma nova bactéria. E essa bactéria foi pior do que a primeira. Porque no hospital eu sofri muito, muito, muito. Mas ali eu estava sendo tratada, passei por 18 cirurgias de emergência. Mas nessa segunda bactéria, a minha perna apodreceu. A minha perna apodreceu de tal maneira que ela escorria a secreção. E eu fiquei 20 dias na cadeira de roda. É incrível a gente ver as fotos que estão aqui no livro. É impressionante. É. Então, assim, eu sofri muito, sabe? E eu precisei sofrer mais. Aquele ser humano teimoso que, sabe, que está sofrendo e... Não, não. Eu, Andressa, converter, nem pensar. A igreja, nem pensar. E realmente foi na dor. Foi no tudo ou nada, sabe? Foi naquilo que os médicos já... A medicina já não... Não tinha mais o que fazer. Porque os antibióticos que eu estava tomando já não estavam mais fazendo efeito. Então, se essa infecção atingisse o meu músculo, haveria risco de amputação. Então, eu pensei, meu Deus, né? Porque eu sabia que se eu morresse, a minha alma estava condenada ao inferno. E se eu sobrevivesse... Você tinha consciência disso? Tinha consciência disso. Eu nunca acreditei em Deus. Nunca. Mesmo a minha família sendo há mais de 20 anos da Universal, minha mãe, minha avó, eu nunca acreditei em Deus. Eu achava que Deus não existia, que quem escreveu a Bíblia foram os homens. E eu dizia, se Deus existisse, eu não teria sofrido tanto. Só que no dia que eu entrei na UTI, dia 29 de novembro do ano passado, eu estive de frente com a morte. Eu sei que a vida não acaba aqui. Que tudo o que a gente fizer vai definir para onde a nossa alma vai. E quando eu entrei no hospital, eu entrei com uma sepse, que é uma infecção generalizada. Meu rim parou, meu pulmão parou. E eu entrei em coma. Ali para os médicos, quem entende sabe que é muito grave. Para eles, ali, até que eu relatei no livro, que alguns médicos falaram que foi um milagre. Não tinha mais como voltar à vida, né? E eu saí do meu corpo. A minha alma saiu do meu corpo. Eu queria que você detalhasse para mim como é que é essa experiência. Experiência de quase-morte, a gente conhece alguns relatos de que a pessoa sai do seu próprio corpo, se vê deitado, se movimenta, vê luzes, essa coisa toda. E apesar de haver uma coincidência nos relatos, cada relato tem uma particularidade diferente. Eu queria que você detalhasse para mim. Falar disso até me emociona, porque... Quando eu entrei na UTI, eu sabia que... Eu estou com a água aqui. É a melhor água que existe em Rondônia, Caia Rio. A melhor água do Brasil. Está aí à sua disposição. Obrigada. Quando eu entrei na UTI, a minha pressão estava 7 por 13. Eu entrei passando mal. E eu sabia que eu ia morrer. Eu não estava aguentando. A dor era muito forte. E eu disse para minha mãe, eu tirei as minhas joias e disse para minha mãe assim, mãe, eu vou morrer. E até quem não acredita em Deus na hora do desespero, pede a ajuda de Deus, né? Quando eu entrei em coma, que eu fui para a cirurgia, eu vi a minha alma saindo do meu corpo. A minha alma levantou, eu olhei para trás. Eu tinha consciência que eu estava morta. Que eu estava saindo do meu corpo. E a minha alma saiu e foi para o julgamento. Era um lugar muito claro, muito plano. Tinha muita paz. E eu me vi nua. Eu estava nua, eu estava sem roupa. Não tinha nada. E aí passou um filme na minha cabeça. Porque eu trabalhei a vida inteira, sabe? Para conquistar bens materiais. Porque eu vim de família muito pobre. Eu achava que quando eu ficasse rica, eu ia ser feliz. E a minha vida inteira eu busquei o amor das pessoas. Eu busquei o dinheiro. E quando eu estava lá, nada daquilo valeu. A minha vida passou nos meus olhos de tudo que eu fiz. E eu pensei, eu não fiz nada de bom. Eu só fiz coisas ruins. Só veio coisas ruins na minha cabeça. E eu sabia que a minha alma estava condenada. Na verdade, eu nem merecia estar ali. Nem merecia estar em julgamento. Porque a minha alma já estava condenada ao inferno. E eu tinha essa consciência. E eu estava nua. Eu nunca me importei em ficar nua. Mas ali eu estava no julgamento. Eu disse, agora, acabou. Só que eu senti uma força se aproximando. Muito forte. Eu sabia que era Deus. Era muito poderoso. Era algo que eu não posso descrever com palavras. E eu senti ele se aproximando. Assim, eu baixei a cabeça de vergonha. Porque eu não podia olhar de vergonha. E eu baixei a cabeça e disse, meu Deus, eu acredito. Me perdoa. Porque muitas vezes eu disse que eu não acreditava que Deus existia. Eu fui um ser humano muito ruim, sabe? Eu me tornei um ser humano muito ruim. E estar ali, eu não merecia, sabe? E aí eu pedi, meu Deus, me perdoa. Me perdoa. Deixa eu me dar uma segunda chance. Deixa eu cuidar do meu filho. E na hora eu voltei. Eu senti o perdão de Deus. E eu voltei para o meu corpo. Quando eu voltei para o meu corpo, eu respirei. E quando eu voltei do coma, eu vim com essa imagem do... E foi real. Foi real. Não foi alucinação. Não foi... Não foi... Não foi uma brincadeira, um sonho, um remédio. Foi real. Eu sei que Deus é vivo. Eu sei que Ele existe. E na mesma noite, a alma da morte veio me buscar. Na beira da cama. Eu tinha já voltado do coma. Eu estava com dificuldade de respirar. E... Estava cheio de médicos no quarto. E a minha mãe. E encheu de espíritos cinzas no meu quarto. E um bem escuro, bem grande, que era a alma da morte. Era muito grito, era pavor, era gelado. Era horrível. Era horrível. Era muito grito. Você estava na UTI? Eu estava na UTI. E quando eu via... Só eu via aqueles espíritos. E aí Ele veio para pegar a minha alma. E eu comecei a gritar para a minha mãe. Minha mãe... Ela... Estava no quarto. E eu disse... Mãe, não deixa a morte me levar, mãe. Não deixa a alma da morte me levar. E aí a minha mãe começou a orar. E ali foi a fé da minha mãe que me salvou. Porque eu não tinha comunhão nenhuma com Deus. E ela começou a me ungir. E orar. E Deus teve misericórdia. E ali eu sofri. Foram 28 dias de UTI. Eu me deporei com 3 buracos nessa perna. 4 buracos nessa. O pior dia para mim foi... Você fala em buraco, é buraco mesmo. Era um buraco. Essas fotos estão aqui também no livro. Eram buracos. Eram buracos de ganho. Você tem hoje nas pernas, tem cicatrizes? Tenho cicatrizes, né? Nessas 3 são nessas e 4 nessas. Claro que... Como eu sou bem desse tipo, eu vou lhe perguntar. Você vai fazer alguma plástica para retirar essas cicatrizes? Não vou. Não vou porque... Eu gosto de olhar para elas e ver de onde eu saí, sabe? Eu costumo dizer que todo guerreiro tem as suas cicatrizes. E é para mim nunca esquecer tudo o que eu passei. Porque eu sei o que eu vi, eu sei o quanto eu sofri. Só que... O mais importante de tudo isso é que eu vi que existe um recomeço. É possível recomeçar. Porque antes de eu ter esse problema de saúde, eu achava que não tinha recomeço. Eu achava assim, se é que Deus existia, que eu achava que Deus não existia, Ele não queria me perdoar. Eu não conseguia me perdoar do ser humano que eu me tornei. Porque eu vim, na verdade, de família muito humilde. Eu sofri muito na minha infância. Meu pai me rejeitou quando eu nasci. Minha mãe me ganhou muito nova. E... E o meu pai não me quis. Minha mãe não podia me criar e me deu para uma senhora. E o marido dessa senhora me abusou quando criança. Então, eu cresci com muitos traumas, muita raiva, muitas mágoas. Você tem muita coisa do passado que você viveu e que foram fruto de... Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que foram maldades de outras pessoas. Então, a criança não tem a menor condição de dizer se isso é certo ou errado. Você já perdoou essas pessoas? Hoje... A outra coisa, você já se perdoou? Hoje, com a minha fé, com essa fé maravilhosa que eu conheci, Eu consegui me perdoar. O meu livro é exatamente isso, sabe? É... Colocar... Não foi fácil fazer esse livro, Morri para Viver. É exatamente isso. Eu precisei morrer para viver. Porque... Para que essa nova Andressa pudesse nascer, aquela Andressa precisava morrer. E... Falar nesse livro era um desabafo. Era... Foi difícil porque era mexer em feridas que a vida inteira eu tentei encobrir. Se eu quase não tivesse morrido, se eu não tivesse de frente com a morte, eu jamais assumiria que eu fui garota de programa. Porque isso para mim era uma vergonha. Tanto que no reality show, a Fazenda, como quando a Denise, uma das participantes, me acusou de ser stripper e garota de programa, que era verdade. Eu fiquei furiosa, né? Eu cheguei a agredi-la quando ela falou do meu filho, que eu não era boa mãe. Eu cheguei a cuspir no rosto dela, que eu me envergonho muito daquela participação. Mas eu não posso mudar o passado, né? Você teve a oportunidade de conversar com ela, né? De pedir perdão para ela. De pedir perdão para ela, semana passada. Exatamente. Eu estive em Brasília, lançando o livro. E a gente se reencontrou depois de praticamente dois anos, né? Generosa ela também de conceder o perdão, né? Com certeza. Eu acho que o perdão, ele é libertador. Você perguntou se eu perdoei as pessoas que me fizeram mal. A coisa mais importante para mim é a libertação do passado, foi o perdão. Foi eu entender que existia uma raiz espiritual. Que quando eu estava em processo de libertação, uma palavra foi muito importante para mim, que foi... Você já pensou se esse homem que fez isso com você foi abusado quando criança? Na hora eu pensei nele como criança. Na hora eu pensei nele como alma. Na hora eu pensei que ele está condenado ao inferno. E eu não desejaria o inferno nem para o meu pior inimigo. Então eu consegui perdoado. Vou te perguntar uma coisa aqui. Despia rouba, você já fez isso para ensaio fotográfico, embalada, tudo isso. É uma coisa até que era... É um caminho... É algo natural para você naquele momento. Mas quando você despiu sua alma, você despiu para uma pessoa que você não conhecia. Ou que conhecia pouco. Douglas Savolaro é o homem que escreveu o livro junto com você. É o ghostwriter. E essa forma que ele tem de escrever é realmente, até para fazer uma analogia com aquilo que você passou, é enfiar um bisturi na sua alma e abrir e eviscerar. Mas... Como é que foi? Foi difícil conversar com ele? Foi muito difícil porque é muito pior. O que eu vivi é muito pior. Acredito. Só que o Douglas conseguiu colocar numa linguagem suave. Para que as pessoas não agredissem tanto a mente das pessoas. Porque é uma leitura que uma senhora pode ler, uma mãe de família pode ler para entender. Até para alertar os jovens. Morrer para viver é o exemplo do que não ser e o que não fazer. Porque muitas meninas olham as famosas na televisão, né? Só que é tudo uma ilusão. A maioria sofre de depressão, bebe, usa drogas, calmantes. É um mundo vazio. Então, é exatamente isso. É alertar. É levar luz para o mundo escuro da prostituição. Que infelizmente é muito comum hoje a prostituição. E não valeu a pena, né? Porque eu tive tudo. Tudo que o dinheiro poderia comprar. Carro importado, cobertura, 60 mil reais na conta. Até o macaco eu comprei. No fim, nem o macaco não gostava de mim. De tão ruim que eu era. Então, eu realmente fui um ser humano assim que... Eu perdi o meu valor. Eu não tinha amor próprio, eu não tinha valor por mim. Que momento você disse assim, eu posso tudo. Eu sou a Andressa, sou eu que sou dona do mundo. Quando eu estava com 60 mil reais por mês na minha conta. Famosa. Bonita, poderosa e tudo. Eu tinha o corpo perfeito. Que eu sempre sonhei. Dinheiro para comprar o que eu quisesse. Fama onde eu saísse, as pessoas me reconheciam. Eu não tinha limites. Eu não tinha limites. Eu achava que se eu morresse eu ia ter paz. Porque eu buscava a paz e eu não encontrava. Eu cheguei a ficar obcecada por sapatos. Porque eu tinha um vazio, uma angústia muito grande dentro de mim. Joga sapato pra dentro. Aí eu comprava sapatos. Eu tinha mais de 500 pares de sapatos. E eu cheguei a querer cortar os dedos dos pés. Pra poder calçar números menores. Porque eu calço 39. E os mais bonitos eram 36, 37. Que doido. E eu queria mais sapatos. E eu só não fiz porque o meu cirurgião não deixou. E porque depois eu tive o problema do hidrogel nas pernas. Hidrogel. Esse é o veneno. É o veneno. E também o PMMA. É. Que é pior do que o hidrogel, né? Nós tivemos aqui durante um período aqui em Porto Velho. Uma loucura desse PMMA. Há muita gente colocando e está aí hoje com sérias restrições. E tem gente que tem problemas com... Porque ele endurece e não é absorvido. Ele necrosa dentro do músculo. Que foi o que aconteceu comigo. Porque eu fiz 18 cirurgias de emergência pra retirar o hidrogel. Onde eles escovavam minha carne por dentro. Eles descolaram do joelho até aqui. Que foi preciso fazer esses buracos pra poder lavar. Só que o PMMA é pior. Porque ele não sai. É como um chumbo. E ele necrosa dentro do músculo. Então ele necrosou dentro da minha coxa e do meu glúteo. E aí os médicos falam que isso é uma bomba relógica. A qualquer momento eu posso voltar a adoecer. Mas o Deus que eu sirvo, isso não vai acontecer. Vou fazer uma pergunta aqui. Seu filho, como é que está? Como é que está sendo esse momento agora? Pra gente encerrar essa conversa. Não tem coisa melhor do que a gente falar de uma coisa boa. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, a minha vida foi transformada, né? E o meu filho foi a melhor parte. Porque eu aprendi a ser mãe. Eu não era mãe. Quantos anos ele tem agora? Ele está com 10 anos. 10 anos. Antes eu achava que o dinheiro iria suprir tudo o que ele precisava. Eu dei melhor colégio, roupas, brinquedos, tudo o que ele queria. Mas eu não dava a minha presença. E hoje ser mãe, eu aprendi a ser mãe. Então é maravilhoso. Olha, eu quero agradecer a plateia que está aqui, a todos, indistintamente. Mas eu quero registrar uma figura que eu gosto muito. E que passou por problemas. E que teve um encontro também, num determinado momento da sua vida. O meu querido Gilmar, fotógrafo. Uma figura que eu tenho um carinho muito grande, um respeito enorme. E que está aqui conosco. Obrigado por sua presença. Obrigado a todos vocês também pela sua presença. Pessoal da Igreja Universal. É, eu queria convidar para amanhã, quem quiser assistir minha palestra. Onde é que vai ser? Joaquim Nabuco, 2245, na Igreja Universal. Tempo maior, lá perto da Avenida 7. Entre João Pedro e Avenida 7. Que tem coisas que eu não posso falar na TV, mas lá eu vou estar contando. O livro está havendo aonde? Às 18 horas, viu? Bom, nas principais livrarias, Saraiva, FENAC. E amanhã, na Igreja Universal, às 18 horas, quem chegar lá, também eu vou estar autografando. E tem livros disponíveis lá. Ah, eu queria, antes de encerrar o programa, falar o seguinte. É que no dia 3 de outubro, nós vamos ter aí... Joga na tela para mim, por favor, aquela foto que eu pedi para vocês tirarem. Nós vamos ter um evento que já se tornou uma tradição da Igreja Universal aqui. E que é um evento todo voltado para jovens. É o Saiba Dizer Não às Drogas. Esse é o evento de 2015. Vai acontecer lá na Estrada de Ferro Madeira Mamorela. E a letrinha está pequenininha. Mas se eu estou enxergando com 66 anos, você também está aí em casa, vai enxergar também. Às 16 horas. Está marcado às 16 horas, mas você pode chegar lá um pouco mais... com mais tempo. Pode chegar lá às 16, 17, 18 horas, porque a movimentação da gurizada realmente é muito grande. E agora, os contemplados com o livro da Andressa Uraque. Diego Araújo, ele mora no bairro Embratel. O telefone dele termina em 9638. A Márcia Costa Mendes é do bairro Nacional, meu querido bairro Nacional. Telefone 5043. O Ricardo Pitner, ele é do bairro Jardim Santana, telefone 2054. Eu vou pedir para a Andressa fazer a gentileza de fazer a dedicatória. E amanhã, então, às 18 horas, Joaquim Nabuco, 2245, na Catedral. Lá na Igreja Universal do Reino de Deus, uma palestra, um testemunho e a venda dos livros. Que, aliás, já está aí em todo o Brasil e aqui em Porto Velho, nas duas livrarias. Andressa, como eu disse no início do programa, você é muito mais bonita pessoalmente, muito mais, me parece que muito mais agora do que antes. Realmente, você é uma mulher de uma beleza ímpar. E eu quero dizer que foi um prazer tê-la recebido aqui nesta noite. E que foi um programa que me deu a oportunidade de passar para as pessoas algo que é muito importante. Não importa qual é a sua igreja, não importa qual é a sua fé, porque tem um Deus que está acima de tudo isso, que está em todas elas. Eu acho que isso é que é a coisa mais importante. O que importa é a salvação da nossa alma, né? É verdade. Obrigado, querida. Tudo fica. A gente encerra o tempo real hoje e eu deixo uma frase para você refletir antes de dormir. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos sempre e depois de cada queda. Amanhã, às sete horas da manhã, novo dia. Por hoje, eu desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus, amanhã a gente se encontra e hoje eu não vou sair com o rock. Hoje eu vou sair com o louvor, agradecendo aqui a presença da André. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, ele não desiste. Não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você.